Olá, você está no MistiCastGanja, uma semente ao desenvolvimento da cultura grower. Uma matéria aqui então do site do Senado Federal, dizendo aqui que pesquisas sobre a cannabis avançam e o Brasil encontra entraves legais. Uma matéria muito interessante da agência Senado, trazendo aí uma série de informações muito relevantes aqui. Diz aqui nessa matéria que a criminalização da maconha no Brasil data do início do século 19, mas foi na primeira metade do século 20 que aqui em outros países se intensificou a repressão ao consumo da droga, como por exemplo ali no início da chamada guerra às drogas. O ativismo atribui essa atitude sistêmica como um controle sobre populações marginalizadas, como os negros, a interesses agrícolas e industriais nos campos farmacêutico, têxtil e de celulose. Uma vez que a gente sabe que o cânhamo, com a sua fibra tão forte e potente, serve para a fabricação de vários produtos, tecidos, papel e até suplementos alimentares. A solução que alguns países vêm adotando para fugir a esse dilema é considerar as variedades da planta como insumo farmacêutico e industrial, que para mim é uma coisa estranha porque a planta em si ela é completa, seja ela usada individualmente para a função que for, seja ela medicinal, recreativa, terapêutica, ritualística, religiosa, não é? A gente não pode fazer essa distinção. Aqui a gente vê um tecido que foi fabricado a partir do cânhamo, né? Então a gente vê as múltiplas formas, as multifunções aqui dessa planta, que pode ser aproveitada em sua completude, na sua magnitude ali. Uma planta então realmente generosa e completa. O Estado de Israel, por exemplo, o país no qual a planta passou a ser estudada com afinco, né? As maiores pesquisas, inclusive, vêm de Israel, inclusive o sistema endocannabinoide. Israel então passa a ter uma política pública de saúde com relação a canábis. Isso vai facilitar a pesquisa, né? Por conta do acesso ao insumo básico ali da matéria-prima, das flores, né? Embora a canábis ainda não seja registrada como medicamento, o Ministério da Saúde de Israel acredita que seus produtos podem ser benéficos no tratamento de certas condições médicas, propondo uma regulamentação, né? Nesse sentido. No entanto, até em Israel a gente tem essa distinção, né? Com relação às questões da legalização ou da descriminalização, que tem uma diferença muito grande entre essas duas condições. E o uso da canábis de forma não médica ali, né? Ficaram fora dessa reforma e são agora de responsabilidade do parlamento israelense. Aqui a gente vai ver o uso medicinal da canábis no mundo. A gente vê aqui um gráfico bem interessante. Onde a gente vê que, por exemplo, a Europa já permite o uso medicinal da canábis em praticamente todo o seu continente. O Canadá criou uma regra própria e permite o uso medicinal e recreativo também da canábis. Na Colômbia é permitido o uso medicinal e o plantio para fins medicinais, agora aprovado recentemente aí, né? Austrália, Japão, Israel e Chile permitem o uso medicinal da canábis. No Uruguai é permitido aqui o uso tanto medicinal quanto recreativo, além do plantio para uso medicinal. Sendo o Uruguai aí o primeiro país no mundo a fazer a regulamentação e a legalização da canábis para uso adulto recreativo. Nos Estados Unidos é liberada tanto para o uso medicinal quanto também para o uso adulto recreativo, né? Onde a maioria aí dos 55 estados norte-americanos já permite a utilização medicinal e quase 15 aí permitem já a utilização recreativa. Esse regulamento da canábis medicinal vai estabelecer então produtos mais padronizados. Essa que é a grande eficiência de um tipo de projeto assim. Ou seja, são medicamentos com concentrações constantes e controladas que vai permitir então uma eficiência nesse medicamento. Melhorando então na qualidade dos produtos, né? Israel então é um dos principais países do mundo nessa esfera da canábis para fins médicos. Em janeiro de 2017, por exemplo, foi inaugurado o primeiro seminário de treinamento médico durante o qual os profissionais receberam os conhecimentos científicos e clínicos básicos. Como a gente sabe então que são vários tipos de canábis, várias maconhas aí, né? Com relação a sua genética, suas potencialidades, seus teores de THC e de CBD e de outros canabinoides também. Então uma regulamentação assim permite, né? Determinar um produto apropriado a cada pessoa, ajustando nessa potência, né? E a cada tipo de função médica. Individualizando então o tratamento de forma precisa e com a dosagem certa para cada pessoa. A gente vê aqui que em 2020, por exemplo, mais de 100 mil pacientes elegíveis e autorizados, médicos qualificados, fazendas e unidades fabris relacionadas, né? Organismos de certificação para boas práticas, laboratórios de controle de qualidade e sistemas de distribuição, além de farmácias registradas para dispensar medicamentos canábicos. Sem contar centenas de pedidos de pesquisas aprovados em todos os níveis científicos. Isso abre muito campo para pesquisa, né? Porque realmente a gente sabe que por conta do proibicionismo, a pesquisa de cannabis é proibida em muitos países ao redor do mundo devido ao seu status legal. Então isso dificulta demais aí a pesquisa, né? E o aprimoramento dos medicamentos à base de cannabis. Para a psiquiatra Eliane Nunes, que prescreve compostos canábicos a seus pacientes em seu consultório em São Paulo, para ela o Brasil está amarrado a uma visão racialista, herdada na chamada Lei do Pito do Pango. Lei do Pito de Pango. Isso aqui é muito interessante da história, né? Um código de posturas baixado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1830, que proibia o consumo e a comercialização de cigarros de maconha, os pitos de pango, some pena de cadeia para escravos e demais usuários e multa para os comerciantes. Daí já viu que começou a degringolar esse absurdo, né? Olha que interessante aqui, né? O código de posturas, leis, decretos, editais e resoluções da Intendência Municipal no Distrito Federal, no Distrito Federal, olha lá. E a gente segue essa bagaceira aqui até hoje, né? Libera o pito do pango aí, rapaziada. Vocês estão me tirando, hein? Vamos lá. A diretora do S-BEC disse que quase 200 anos depois de uma lei do tempo da escravidão, o país se mantém dentro de um modelo repressivo, que ao contrário de equacionar a questão das drogas, estimula o consumo ilegal, inclusive para jovens. Manda para a cadeia acusados de pequenos delitos e vê o envolvimento de integrantes das forças de segurança no tráfico. É um grande absurdo ainda, né? É um retrocesso se a gente pensar na contraproducência dessa lei, na perversidade mesmo e no anacronismo, onde a gente precisa evoluir, né? O mundo vai evoluindo, as leis têm que ir seguindo essa evolução, essa mudança da sociedade, essa mudança de paradigmas, essa mudança com relação aos tempos que a gente vive. E a gente precisa urgentemente mudar essa lei das drogas, número 11.343, de 2006, que nunca foi adequadamente regulamentada. A gente precisa evoluir também no autocultivo, no cultivo caseiro, onde as pessoas vão ter ali um produto da melhor qualidade, baixando os custos consideravelmente. E mesmo para uso recreativo adulto, a pessoa que faz o autocultivo acaba não precisando recorrer aos produtos ilegais, no mercado ilegal, e assim não vai disponibilizar nenhum tipo de valor financeiro ao tráfico de drogas e acaba sendo, então, o autocultivo uma forma e uma ferramenta de combate a esse tráfico de drogas, porque o usuário acaba fazendo a sua própria erva, a sua própria planta. Isso tem um impacto muito grande na sociedade. A gente precisa seguir, então, já os países que vêm tendo essa experimentação e estudar os termos das legislações do Uruguai, da Colômbia, da Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Espanha. Então, são muitos aí os exemplos que a gente tem que o Brasil possa se basear para fazer a sua regulamentação, respeitando as diferenças e as peculiaridades que a gente tem aqui nesse país continental que é o Brasil. Mais um ponto aqui que a matéria traz que realmente acontece, que é a demonização do composto do THC. Como a gente sabe, os dois principais canabinoides contidos na planta da cannabis são o THC e o CBD. O CBD santificado pelo lado medicinal. E o THC, que é o composto que traz o psicoativo, passa a ser demonizado. E não é visto, então, o seu potencial de complementação dessa planta, de complementação dos efeitos no corpo. Então, a gente precisa desmistificar também essa questão do THC. Todas essas substâncias que compõem a planta da cannabis acabam sendo benéficas para diversos tipos de enfermidades. Ajudar demais aí muitas e muitas pessoas. O uso terapêutico da cannabis medicinal já é de eficácia comprovada para várias doenças, como principalmente epilepsia refratária, tratamentos convencionais, dor crônica, Alzheimer e Parkinson e algumas outras síndromes demenciais. Mas em outras áreas se mostra promissora, ainda que haja necessidade de mais estudos e artigos. O grande problema disso são os embargos legais para que haja pesquisa, principalmente em países como o Brasil, aonde que ainda é muito movido pelo estigma que existe sobre a matéria-prima dessa substância. É muito importante entender quais são os impactos legais que você traz para a saúde nesse sentido. Principalmente quando a gente tem movimentos como o MMJ, Mães e Mulheres Jardineiras, né? Que fazem uso da cannabis medicinal para os seus filhos, portadores de comorbidades. E aí eles precisam de apoio de várias entidades no Brasil, como a Abrace, como a Pepe. Se não fossem principalmente essas associações no Brasil, não haveria como existir um produto de base nacional dessa substância e todos os produtos deveriam ser importados. O que não dá para entender. O Brasil é um país tão rico, um país tão importante, principalmente na parte da agricultura, de produção. Hoje, principalmente como médico prescritor, eu vejo a resposta fantástica dos meus pacientes a este tratamento. Um tratamento adjuvante a outras drogas, mas que mesmo assim mostra uma eficácia excelente. Existe muita burocracia para adquirir essas medicações, principalmente de famílias carentes que necessitam do uso dessa terapia e precisam entrar na justiça com trânsitos legais que demoram anos, muitos anos e que são caros. Exatamente essa burocracia e esses agravantes legais que atrapalham a gente a conseguir essa acessibilidade de uma forma geral à população. É muito importante deixar claro que as associações, como principalmente a Abrace, associações sérias, comprometidas com a qualidade do produto, comprometidas com a entrega do produto até o paciente, comprometidas com o próprio paciente. Então, isso merece um apoio legal, principalmente a votação da PL 399, que quando passou pela Câmara, é graças a Deus aprovada. E ainda existe um longo caminho a percorrer até lá, mas é de extrema importância que as pessoas entendam que isso não é para um uso amplo e difuso da população, como o uso adulto e recreacional. As substâncias que existem na cannabis são substâncias fantásticas, que quando bem indicadas, trazem muitos benefícios a seus pacientes. Mas, infelizmente, em países como no Brasil, temos esse embargo legal que atrapalha esse desenvolvimento, principalmente da ciência e da medicina. E a gente vê que uma das populações que a gente precisa ter uma atenção, como no caso dos adolescentes, principalmente, Então, é claro que um tipo de regulamentação e legalização vai permitir campanhas educativas mais focadas, mais direcionadas. A gente sabe que, mesmo sendo proibida, esses adolescentes acabam, mesmo assim, tendo contato com a planta. Então, por que motivo que a gente... Então, essa legalização seria mais fácil de tratar esse grupo de risco de maneira muito mais eficiente e livre de tabus, Porque daí a gente consegue uma evolução grande. A gente pode ver, por exemplo, a campanha ali do tabaco, como diminuiu consideravelmente jovens e adolescentes que fazem uso do cigarro, por exemplo. E isso foi feito não com a proibição do cigarro, mas sim com uma campanha, alta campanha, informativa, de esclarecimento e de foco para essas pessoas mais vulneráveis, que são os jovens e adolescentes. Então, a gente só tem a ganhar com a descriminalização, regulamentação e legalização da cannabis no Brasil. Existem 11 associações que já ingressaram com ações na justiça. A maioria ainda sem nenhuma posição do judiciário, nem que sim, nem que não. Na federação que eu estou coordenando, são 34 associações, mas existem outras, quase esse mesmo número de associações que ainda estão se regularizando para ingressar na federação. Todas as outras, excetuando-se a Abrace, e essas que estão com o processo tramitando na justiça, atuam no que nós chamamos de desobediência civil pacífica. São condutas que, segundo a lei de drogas atual, constituem crime, ilícito penal, mas que as associações entendem que se trata de um direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e que, inclusive, a gente tem um dispositivo na lei de drogas que permite o cultivo para fim de pesquisa e terapêutico no Brasil, que só falta uma regulação e que nunca houve essa regulação. Então, as associações seguem com muito medo, a maioria, mas boa parte cultivando e produzindo óleo para seus associados. Ainda na fase de documentação, inclusive da melhora dos pacientes associados, para ingresso com ações judiciais de pedido de autorização de cultivo. E, em termos de pacientes individuais, já são mais de 300 no Brasil com ações de habeas corpus preventivo, com salvo conduto. Eu tenho, por exemplo, um salvo conduto para ter o meu próprio cultivo para mim e meu filho em casa. O meu filho, ele tem uma epilepsia, uma síndrome epilética grave, que foi resultado de um erro médico após o nascimento, ainda no berçário. Teve uma lesão cerebral por falta de oxigênio, ficou com uma epilepsia severa. Até os 4 anos e meio, foi quando ele começou a usar o óleo, ele tinha uma média de entre 30 e 40 convulsões epilétricas todos os dias. E tomava 5 anticonvulsivantes, 16 comprimidos por dia, com menos de 5 anos de idade. Então, a gente começou a usar o óleo com ele. Ele vai fazer 12 anos agora, né? Começamos a usar em 2014 e ele já não usa mais nenhum anticonvulsivante. Tem uma média de 1 a 2 crises por semana, bem rapidinhas, porque está no início de adolescência e altera, mas ele já chegou a passar 1 ano sem nenhuma convulsão. No meu caso, eu tive câncer em 2013 e depois do tratamento do câncer, me apareceu um quadro de dor crônica, né? Que, final de 2016, eu descobri que era artrite reumatóide. Eu já estava há 6 meses sem conseguir trabalhar, de tanta dor que eu sentia a inflamação, né? Em todas as articulações, rigidez. A médica, ao diagnosticar, me prescreveu um monte de medicamentos e eu decidi não usá-los e fazer a experiência com a cannabis, que eu já tinha lido, que em outros países é um tratamento muito eficaz. E aí comecei a usar inicialmente o mesmo óleo do meu filho, depois alternando para outros tipos de óleo e nunca usei nenhuma medicação de farmácia para tratar artrite reumatóide. Me mantenho sem sintomas da artrite desde então. Eu uso um óleo rico em THC e um outro rico em canabidiol. O meu filho também usa dois tipos de óleo, porque ele também tem autismo. E agora minha mãe, que tem demência, também usa. O meu pai lá em casa, todos nós usamos como medicamento de primeira escolha a cannabis, né? Nas suas variadas concentrações e variedades diferentes. Fantástico! Fantástico, então, né? A gente vê a importância do autocultivo nessa ampliação desse debate de tornar o produto acessível fora o benefício terapêutico que o cultivo autocultivo. O que a gente precisa, então, é amadurecendo nesse debate, vendo os prós e contras e percebendo que os prós são muito maiores do que os contras nesse avanço das leis, nessa reciclagem desses conceitos ultrapassados e, consequentemente, uma sociedade mais igualitária e muito mais justa. O giro da ganja vai ficando por aqui Até já! Rasta!